Vamos para mais um vídeo e hoje aqui estamos aqui para jogar DORS Eu já gravei vídeo de DORS já, mas não tão completo como esse, então bora lá Vem Vini Vini Vem, bora Aqui Cadê Vini? Eu vejo você Vem Vini Que maconha Então gente, bora esperar a irmã de Vini, aí a gente já volta Voltamos aqui Você quer jogar comigo o pet simulito? Eu só estou, eu só estou nesse lugar aqui porque eu estou voltando Gente, eu estou voltando para você entrar Gente, gente, entra aí Galera, pera aí Voltou no repinho Ele só te aparece, ele só te aparece, acho que você que vai longe dos seus amigos, então é só você está longe Pera, tem que ter o Léo ainda, sai Eu não vou depois Eu vou depois Léo não vai Léo, então entra Eu não vou depois também Vem Léo, agora Vem Léo, agora Vem Léo Vem Léo Vem Léo Vem Léo Vem Léo Eu sei que vocês já começaram a falar, a gente não vai sair Calma, deixa comigo Ah tá, eu achei que fosse um negócio Não, não vai brigando Espera Não vai, não vai, não vai Calma, eu vou falar, meu Deus E não é para brigar não, porque eu estava gravando um vídeo Eu vou lá para aqui Calma, Miguel Eu procuro, né, como eu tenho aqui Calma 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 Vem Léo Calma 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 Vini, abriu? Abriu aí? Me dá um pouco, eu tô com nada. Tá. Como, meu Deus do céu? Cadê o negócio? Achei! Olha, em sério. Esse aqui não tem... Tá escuro, não. Ai, voltei. Olha pros lados. Eu disse que era pra você olhar pros lados, mas... Eu não vou lá pra vocês, eu não vou lá pra vocês. Eu não vou lá pra vocês. Vai comer miolo. Por quê? Um bicho que eu vim. Bora, vim. Rapidinho, aqui eu tava ajudando minha irmã pra toda coisa, só que eu consegui. Eu consegui tomar uma boudinha. Não, eu achei outro isqueiro. Não, mas eu não consegui arrumar mais isqueiro com ele. O seu bebê tá rápido, vim. Eu... Tem... Tem que falar pra ele. Pra ele escutar o pitch. Aí você tem que escutar o pitch. Pra poder escutar o pitch. Tem que escutar o pitch. É que tem o satanás aparecendo. Tá, isso aqui é a porta falsa, gente. Deixa eu ver com a... Tá, gente. É a porta... É a 14. É a 14 que a gente tava. Agora é a 15. É a 15. Pode confiar. Ai, ficou. É a 15 mesmo. Bora, vem, vem, vem. Vai, entra no armário. Vai, entra no armário quando eu mandar. Não deixe. Entra nesse aqui, ó. Entra! Entrou? Entra. Sai. Liga o meu. Quase que o ar esboi. Não. Não. É... 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 Não é na sala não, ó. É na sala que é tudo. Tá, a vamo logo... Vamos lá para sair dessa sala, vamos lá para sair. Vamos lá para sair. Liga, vai cá. Nossa, caí, caí. Por aí. Ai, opa. Agora caí. É... costas. Mas ainda não. Costas, costas, costas. É uma das duas. É horrível então? Não, é normal. É normal. Ah, mas o mesmo nessa... Nesse jogo, a pessoa pegou o vestido. Eu vou te falar. Desculpa, ai. Desculpa, vai. Vem cá, vem cá. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Bota aí. Ai, vai. Ai, vai. Não, não sei. Daqui a pouco, tem kick-changer. Só os pessoas não conseguem fazer kick-changer. Eu acho que ficou. Eu acho que ficou. Não, graças a Deus. É melhor. É melhor. É a chave. Vini, eu peguei o vestido no máximo, velho. Vai lá, vem lá. Desculpa. Tá, kick-changer, kick-changer. Vai passar. De certeza. Ah, tá bom. Tá, gente. Vai. Vamo ver, vamo ver se pega. Ó, eles tem que ficar correndo e fazendo turma de lá. Lai, paga esse estéreo. Pega esse estéreo aqui, Lai. Lai, Lai, Lai. Lai não consegue. Ela não consegue, ela já tem dificuldade pra passar no roxo. Ah, tá. Vai, vai. Tchau. Espera aí. Ué, não vai sair não? Ai, não vai sair. Renicia, porque assim você pode capturar a gente. Renicia. Ai, meu Deus, esse jogo não renicia. Ai, então morre. Tá, vou sair. Tchau, vem. Pronto. Não, ai, não sai não. Eu vou entrar. Pronto. Ah, que... Agora não vai dar. Você já saiu? Eu vou entrar de volta. Eu quero assistir. Agora eu vou conseguir esperar que tá, olha. Eu vou conseguir esperar que tá. Qual é que? Eu achei que fosse, né. Eu achei que fosse tá. Que pá, lá pega grite. Ficou, ficou, ficou. É mesmo assim, eu já não tava mais aguentando. Ah, não. É do olho, esqueci. Ai. É do olho, Miguel. É do olho, é uma notícia. Agora eu acho que é chique change. Eu acho que agora é chique change. É chique change. Ah, não ia... Já ia tá chique, eu ia tá encarada. Ai. Pisco pros santanais. Coloca. Agora eu tenho que correr no... Agora eu tenho que andar mesmo. Droga. Ai. Tá, tá, nananã. Ai. Eu vou tirar a cabeça. E a gente não conseguir sair. Tem. 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 Ixi. Morre, gente. Morre. Eu errei na última parte. Nigel, eu errei na última parte. Eu morri. Eu errei. Ah, então vamos na próxima Então, Miguel, vamos na próxima É pra voltar, Vini É pra voltar Já voltamos, gente Voltamos, voltamos, bora Vem, gente É a sala de vim descansar Ô, Léo Léo Já voltamos Voltamos aqui, gente Não, mãe, ó, tranquilo, mentira O celular de vim descarregou Temos que botar isso, temos que esperar Mais de um século pra Léo voltar Espera Ô, gente, não, eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando, minha unha é estourada Eu acho que sim Gol, 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 gol Gol, gol, gol Eu tenho 291, sou liquor Gente, quem entrou primeiro aí, pula aí o negócio, por favor. Pula aí. Faz o favor de quem entrou primeiro pra pular aqui, por favor. Pula, pula. Isso, dá pra lá, pula, 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 pula. Aí, pula aí, pula aí, pula aí. Meu Deus, acambada. Pula, pula. Embora minha pula. Ok, nothing, nothing, nothing. Nothing in there. Caminho estreito não dá bom. Meu lema. Pega aí, pinavela. Pega a vela, pega a vela. Sete. Opa, oito. Não, de boa. Não, de boa. Essa é a mais paz. Sete. Tchau, tchau. Ô, me espera. Já piorou. Tá, pega. Ô, Vini, você que tá a favela. Cadê vocês? Já chegou na sala do capeta que morre. Aonde é que vocês estão? Pedro, aqui ó, olha pra trás Gente, calma aí Calma aí, eu vou ter que sair daqui pra aumentar o volume do show Porque eu não vou ouvir o psio Pronto Pô, Léo, agora vai ser longe e Pedro vai morrer Ele vai correr Ô, Léo, o som Tá vendo? Léo, por que você vai alcançar? Ele morreu, você tá morrendo Sou burro Pô, Léo Poxa Ah, então eu peguei Eu abri seu fundo Lembra que a pessoa vai ficar Bozão Então, liga a meta do meu ponte Buling Já foi buling Encontrei Não foi ele, não foi ele Luterna, peguei luterna Luterna Gente, eu tô com luterna Se eu encontrar pilha, eu vou falar pra vocês Vem, Vini Perdi o carro de vida Perdi o carro de vida Ah, tá Piscou Piscou, piscou, piscou Tchau Meu Deus Se for que de roxo Ele tenha morrido E eu peguei uma barra de boca Falou? Agora piscou Agora piscou Agora piscou Gente, eu vou usar o isqueiro Viu, por enquanto É porque, Vini Eu tô com lanterna Aí você vai achar pilha Entendeu? Gente, eu tô com a chave Vou abrir Aí eu acho É bem na lata Tá, gente Não é arroz não É arroz Vai ter Piscou Legal, acho Agora eu vou ter vindo Porque é piscou Gente, quem tá aí com pouco vida Porque eu achei band-aid Tá bom Tá lá embaixo, Léo Tá lá atrás Tá lá atrás Eu vou, Padilão Eu vou, Léo Vou esperar Eu vou, Léo Eu vou, Léo Eu vou, Léo Eu não achei o poder De vocês voltaram, gente Vocês são muito boas Não foi pro erro Vem, bora Eu achei o isqueiro, hein, gente Eu acho que ele é É, isqueiro, gente É, isqueiro, é, isqueiro É, isqueiro Ah, tá tomado Ah, atravessou Desagasta Aqui Agacha É no meio É no meio Mentira Me ferrei Morri Pô, véi Eu sempre vou no errado Não Eu vou matar Passei Miguel não passou Porra É que Miguel fica atrás Entendeu Aí o primeiro Pior que eu tava com lanterna Ferrou Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações E tchau Ah, compre nossos livros também E sigam o Twitter Facebook Tiktok Tá? Eu acho que vou continuar Tchau Tchau